Salve rapaziada beleza aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez eu já vou um pouco tipo Matrix, patch of the new dar uma jogadinha aqui vou criar um novo save essa aqui é a versão do PS2 galera, load game e novo game aqui no vazio quem assistiu o filme sabe que é baseado no filme né acorde Niu o 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